Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Thierry foi no podcast E falou sobre a relação dele com Marília Mendonça E a importância que ela teve e tem em sua vida Mas antes de me ouvir o assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo a nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, recentemente Thierry foi lá no Podpark Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês irem lá e conferirem o episódio completo Ele acabou falando sobre sua relação com Marília Mendonça Mais precisamente sobre a importância que ela tem em sua vida E uma das coisas que ele falou foi que Como Marília Mendonça, ela começou sua carreira nesse meio artístico Sendo compositora para posteriormente ela virar cantora Thierry seguiu os mesmos passos Como vocês sabem, ele é um dos maiores compositores do Brasil Porém, só depois dele começar a compor Que ele começou a fazer sucesso com suas próprias interpretações E uma das grandes curiosidades que aconteceu aí Entre ambos foi que Thierry no DVD não iria gravar música Rita Pôr a música falar de facada e tal E daí Marília Mendonça foi lá de última hora ali E falou pra ele gravar a música Já que ela era um dos seus maiores sucessos Eu vou mostrar um pouco desse corte aqui pra vocês Para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre o assunto Se não tiver energia pra cantar também fica ruim Mas mano, compor é foda Todos os shows meus, eu falo que eu dedico os meus shows todos à Marília Porque a Marília é a minha grande referência Porque a Marília é uma compositora que virou cantora Mas mano, ela compunha desde criança Desde criança Então assim, o sonho de todo compositor é os palcos E a Marília, ela mostrava que se você com determinação, com foco Você conseguia fazer isso também Então você já conhecia ela de muito tempo De muito tempo E a Marília, a gente meio que era botando música de um lado A gente era meio que concorrente de compositor Ah, que da hora, que da hora É, a gente já sabia já que a Marília ia ser esse grande fenômeno Porque as guias dela, as guias são as músicas antes de estarem sendo gravadas As guias dela vinha com uma carga muito forte A guia já era muito boa A gente ouvia e dizia assim, caramba Bota no sol aí as guias da parede Não, pode botar, pode lançar essa guia aí que já vai ser sucesso Tem gente que vendia guia da Marília É, tipo assim, ou seja, era só um momento mesmo das pessoas da Workshow Que hoje eu faço parte da Workshow Esses dias até mandaram um tweet pra mim, eu em 2020 Botei Marília, brotei no bonde, né Ah, você tweetou isso? Eu tweetei isso, né, quando eu entrei pra Workshow E nessa época aí, ela me deu um apoio muito grande Ela gravou comigo, eu lembro que eu cheguei na live dela A família dela inteira me chamava Pô, o Brabo chegou, o Brabo chegou Caramba Que foda, mano A família da Marília me chamando Brabo Tipo assim, a Marília, minha referência ídola Tipo assim, me chamando de Brabo Tipo, sendo minha fã desse jeito Eu ficava assim, meu Deus, como que pode? E foi uma honra muito grande ela ter gravado a Hackear-me comigo E por conta dela e do Henrique Bahia A Rita tá no meu projeto Porque eu tinha tirado, porque eu fiquei com medo da facada Fiquei muito medo da facada Das pessoas interpretarem de uma forma negativa Mas aí eles falaram, me deram um toque Você pensou em tirar? Tava fora do set de línguas Tava com medo da facada, né? Repercutir alguma coisa? É, mas eu entendo É, porque é uma coisa pesada E aí, mas totalmente ao contrário, né? É, eu acho que o pessoal tem que entender que, mano, é arte, mano Você vai ver facada no filme É música, mano E aí a Marília chegou e falou Cara, como é que você vai tirar a sua música? O seu sucesso do DVD? Tipo assim, então foi aí Ela falou, tá maluco? Tá maluco? Cara, foi aí o start de chegar e... E colocar, né? E colocar a música e tal Nossa, que foda Foi, foi, foi Cara, é muito importante pra você Muito importante pra mim Não só por isso Porque a Rita surgiu de um comentário na live da Marília Como assim? Uma menina fala pro cara Carlos, não sei o nome dele Roberto, não sei uma coisa assim Fala, volta que eu perdoa Ele perdoa? Ela fala, não Ela fala Me perdoa a facada que eu lhe dei É um comentário dessa live de pandemia? É, é Foi daí que surgiu a Rita Você tava assistindo? Como que foi isso? Eu tava assistindo Isso virou um meme, né? Isso repercutiu, eu lembro Aí eu vi e tal, aquilo Eu falei, caramba, isso é muito demais Porque isso é... Isso é o facada, é o povo Isso aqui é o Brasil? Isso é o Brasil Aí eu falei, cara, vou fazer uma música com isso E eu já vinha de cracudo De... Eu já peguei coisa pior Só cracudo? O coronavírus nunca me assustou Nossa... Eu transformei a gente em coisa boa HB20 Mas cracudo Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Thierry rasgando elogios A Marília Mendonça Já que ela foi uma das pessoas mais importantes aí Na sua carreira Como vocês sabem No DVD Eles gravaram a música Hackearam-me juntos Que foi uma das músicas mais lindas Cara Aquela música é top demais Mas e aí, rapaziada O que é que vocês acharam dessa fala de Thierry? Deixa aqui embaixo nos comentários Pois o seu comentário Ele é muito importante Marília Mendonça É um daqueles tipos de cantora Que nós nunca vamos esquecer Porque cada esquina que você passa Você vê uma música dela Pô A mulher cantava pra caramba E pô Só saudades Mas enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Se você nos assiste até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento E aí, amor de Deus E aí, amor de Deus E aí, amor de Deus